Oi gente, tem filme brasileiro estreando nos cinemas essa semana. Eu tô falando de Pacarrete. Pacarrete já andou pelo mundo inteiro em vários festivais, ganhou vários prêmios no Festival de Gramado e agora tá chegando pra você poder ver na tela grande. Ele é dirigido pelo Alain de Berton e estrelado pela grande atriz Marcella Cartacho. Pacarrete fala de uma mulher muito especial que mora no sertão nordestino. É baseado numa história real, numa personagem que realmente existiu. Ela é uma mulher que gosta de coisas finas, gosta de se vestir bem, gosta de música clássica e é uma bailarina. Ela quer, por tudo que é jeito, se apresentar na festa de aniversário da cidade. Só que ela não consegue convencer ninguém disso, porque ela tem um jeito, vamos dizer assim, todo especial e que não é todo mundo que gosta. Eu conversei com a Marcélia e com o Alain sobre filme, sobre coisas que aconteceram nos bastidores e foi um papo muito legal. Dá uma olhadinha. Eu queria perguntar pra vocês dois como que teve início esse projeto. O filme é inspirado em fatos reais. Eu nasci nessa cidade onde foi filmado e nasci em Rússia, que é o interior do Ceará. Fica duas horas em Fortaleza. Conheci a Pacarrete quando era criancinha. Ela era essa pessoa que todo mundo dizia que ela era estranha, que podia bater na gente com a vassoura e que podia reclamar se fizesse alguma coisa errada, se pisasse em cima da calçada dela. Então eu cresci com muito medo, com bastante medo dessa mulher. Só depois que, infelizmente, ela se foi, acabei sabendo, descobrindo que ela foi professora de balé, que ela foi uma grande artista, que ela teve uma vida muito ativa em Fortaleza. E o esforço dela sempre foi de reclamar mesmo a falta de espaço para essa fruição artística e também de incentivo para os talentos locais. A ponto que, quanto mais ela reclamava, mais as pessoas não a compreendiam, mais as pessoas colocavam ela numa caixinha. E aí ela cresceu e ela teve a vida toda sendo catalogada como essa mulher estranha, essa pessoa folclórica. E quanto mais depois eu pesquisei sobre ela, mais eu descobri que todo mundo estava errado, né? Que, na verdade, estavam criticando a pessoa errada. Tive esse desejo há muito tempo de fazer o filme e já há mais de 10 anos eu sabia que a Marcella Cartacho ia protagonizar. Fiz esse convite a ela quando eu fiz o meu primeiro curta, chamado Doce de Coco. E a Marcella Cartacho topou, mas sem saber muito. Não era um convite tão simples. A história era de uma bailarina que tocava piano, que falava francês e que tinha uma cultura extremamente sofisticada. Era uma clássica, uma mulher que trabalhava no clássico, né? E foi para poder construir ela, que são elas, né? Aí ela, depois de um mês e meio, convidou uns professores bailarinos lá de Fortaleza, muito famosos. Depois comecei a pesquisar outros bailarinos mais velhos para poder ver como era que eles andavam, se comportavam. Aí, depois, a gente foi passar por esses momentos de aula, de preparação, de piano, de sotaque, quer dizer, de francês. Aí a Lâmia aparece com uma conversa de que a Pacarrete não tem a voz da Marcella Cartacho. A Pacarrete tem que ter uma voz, tem que ter outra voz, tem que ter uma personalidade. E, aos poucos, ela foi vindo, vindo, e aí eu disse, pronto, agora é sustentar essa voz até terminar o filme. Aí essa maquiagem durava, assim, umas quatro horas, porque era, tinha um envelhecimento, tinha envelhecimento no rosto, no pescoço, o cabelo era todo enrolado, fio por fio, era uma coisa, assim, muito sofisticada, né? Aí depois tinha a questão do chapéu, o calor tão grande, e eu lá, o dia inteiro, montada de Pacarrete, o povo gritando, Pacarrete, 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 sou prima de Pacarrete, eu sou não sei o quê. E, olha, a gente, assim, a cidade enlouqueceu com a gente. Bom, Ju, Miguel! Uma de mozé. Vou me apresentar no dia da festa, o balé de Pacarrete. A personagem que você se inspirou, ela se chamava também Pacarrete, ou é um nome que você tirou do nada? Não, é um nome real. Na verdade, veio do francês Pacarrete, que é com Q, U, E e dois, três, e aí, só que a cidade chamava Pacarrete, né? Se popularizou Pacarrete com C. Porque é Pacarrete cearense, Pacarrete nordestino, né? Pacarrete. O que você está fazendo com essa pisicleta da minha calçada? Pacarrete está falando com o que, criatura? Aqui, Miguel. Ô, minha flor. Eu queria saber de vocês, como é que foi essa recepção no filme, lá na China, assim, eu estive na China e eles pensam completamente diferente da gente, né? Então, como é que foi essa recepção por lá? E na Índia, que vocês também tiveram, como é que foi? E como é que o filme é visto nesses lugares com culturas tão diferentes da nossa? Foi com muita alegria. Eu peguei e escrevi o filme no Festival de Cinema de Xangai, mas na época eu estava escrevendo em vários festivais e tive essa satisfação, né? De ser o festival mais próximo e terem nos convidado, né? Para essa prêmia internacional. E aí eu disse, Marcélia, a gente vai para a China. Marcélia é o quê? Então, assim, foi uma experiência realmente muito doida, né? Que eu, Marcélia e a Soia tivemos. E lá tudo era muito grandioso, assim. Tudo lá era master, sabe? A gente... Logo o hotel era todo enfeitado de cinema, né, Marcélia? Com um luxo de cinema. E o festival era enorme. É como se fosse o Oscar deles. A gente estava no maior festival de cinema na China. Lá soubemos a nossa estreia do Festival de Cinema de Gramado. Então foi uma outra grande emoção, né? Então, assim, a gente já saiu de lá com a expectativa de... Ai, meu Deus, como é que vai ser no Brasil a recepção desse filme? Chegamos em Gramado, né? Com essa alegria de estar lá junto. E saímos de lá... Enfim, super... Super premiados, né? É, contagiados de emoção, né? Por conta da excelente recepção do filme. E daí a gente fez uma carreira incrível, assim. Pacarrete é forte como Mandacaru. É um filme que vai mexer com as emoções. É um filme que vai falar da força da arte. É um filme bem democrático. E vai ser agora no dia 26 de novembro. Pacarrete é esse cinema que faz parte do cinema brasileiro, que é plural, que é adverso. Então a gente também está convidando todo mundo a conhecer mais sobre o cinema nacional, né? Que a gente faz parte dele. Legal, gente. Olha, mais uma vez, super boa sorte. E muito obrigada pela entrevista, tá? Obrigado, Eliane. Foi um prazer. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Margarida em francês. Pacarrete. Gê Suízo Nick.